Com 102 filhos, pai de Uganda afirma que já é suficiente. No começo era uma piada, mas agora é um problema, diz Musa Hasaya Kessera, pai de 102 filhos de Uganda, que admite que está cada dia mais difícil atender as necessidades ou até mesmo lembrar seus nomes. Hasaya está lutando para sustentar sua vasta família de 12 esposas, 102 filhos e 578 netos. Aos 68 anos ele lidera uma família de 12 mulheres, 102 filhos, o mais novo com medo de 10 anos e o mais velho com mais de 50 anos e 578 netos. Ele se tornou uma atração em sua aldeia, bugiça do leste de Uganda, apesar disso garante que quer parar e não ter mais filhos. Já aprendi a lição com a minha atitude responsável de ter tantos filhos que não consigo cuidar, confessa. Hasaya está atualmente desempregado, mas se tornou uma espécie de atração turística em sua aldeia. Sua grande família vive em uma casa muito deteriorada, com telhado e zinco e cerca de 20 cabanas localizadas nas proximidades. Com a minha saúde habilitada e menos de um hectare de terra para uma família tão grande, duas das minhas esposas partiram porque não pude dar a era as coisas mais essenciais como alimentação, educação, roupa, quanto pai de família desempregado. Duas de suas esposas já desceram a saia e outras três agora moram em outra cidade, cerca de 2 quilômetros de distância devido à superlotação da propriedade. Para evitar que a família cresça ainda mais, suas esposas tomam anticoncepcionais e ele admite que não se cuida. Reuniões de famílias missais A poligamia é autorizada em Uganda. Lusa Hasaya de Sera casou-se pela primeira vez em 1972, quando tinha 17 anos e uma cerimônia tradicional. Seu primeiro filho nasceu em um ano depois. Como éramos apenas dois filhos na família dele, meu irmão, meus pais e meus amigos me aconselharam a casar com várias mulheres para ter muitos filhos e aumentar a riqueza da família. Explica Atraídos por seu estátua de vendedor de gado e açougueiro, vários moradores locais ofereceram a mão de suas filhas algumas delas ainda menores de idade. Prática proibida desde 1995. Com o passar dos anos, ele não consegue mais identificar nem os próprios filhos. Só me lembro dos nomes do primeiro que nasceu e do último. Não me lembro da maioria dos outros, confessa. Ao examinar pilhas de cadernos antigos para encontrar detários sobre seus nascimentos, são as mães que me ajudam a identificá-los, diz ele. O homem admite que também tem dificuldade para lembrar o nome de alguma de suas esposas. Ele precisa pedir a um de seus filhos, Shabam Magino, um professor de 30 anos, que o ajude a administrar as questões da família. Magino é um dos poucos filhos que frequentou a escola. Para resolver as disputas que não faltam na família, uma reunião é organizada mensalmente, comida diária. O povo de Muziza vive em grande parte da agricultura com pequenas plantações de arroz, mandioca e café da pecuária. Na família de Muziza, raçaia, terceira, alguns tentam ganhar dinheiro ou comida fazendo tarefas domésticas para os vizinhos ou passando o dia, coletando linha e água, muitas vezes percorrando longa distância a pé. Outros ficam em casa. As mulheres teçam esteiras ou trançam os cabelos enquanto os homens jogam carta à sombra de uma árvore. Quando o almoço está pronto, na maioria das vezes mandioca cozida, o pai de família sai de sua cabana e grita para os parentes entrarem na fila para comer. Mas quase não temos comida suficiente. Somos obrigados a alimentar os filhos uma vez ou duas nos dias bons, explica a Zabina, a terceira esposa de Muziza, raçaia, que diz que nunca teria se casado se soubesse que seu marido tinha outras esposas. Ele trouxe a quarta, depois a quinta e se podiam ter chegado na décima segunda, diz Era, suspirando. Apenas sete ainda moram com ele em Muziza. Duas saíram e três foram para outro município e dois quilômetros de distância, porque o que a granja da família fornece não é o suficiente para alimentar todo mundo.